Você está se perguntando se o Airbnb vale a pena? Fica nesse vídeo que a gente vai te dar 5 vantagens e 5 desvantagens do Airbnb. Vamos lá! Fala galera, beleza? Eu sou o Gabs. Eu sou o Danzá. Bem-vindos ao canal Fora de Casa. Nesse vídeo a gente vai te falar, será que vale a pena você ir para um Airbnb? Ou será que vale mais a pena você ir para um hotel? Vamos começar esse vídeo falando dos 5 contras de você ir para um Airbnb. Começando pelo primeiro ponto. Uma das coisas que as pessoas mais gostam quando vai para um hotel, para uma pousada, é você acordar de manhãzinha e pensar que tem aquele café da manhã maravilhoso te esperando. Tudo prontinho, tudo quentinho, aquele pão de queijo, né amor? O ovinho, a salsicha. Só que isso no Airbnb você não vai encontrar, porque infelizmente ou felizmente você está indo por conta e você vai ficar responsável pelo seu próprio café da manhã. Então esse é um ponto que a gente acha negativo. Ponto 2. Toalhas e roupas de cama. Vamos falar a verdade que alguns anfitriões no Airbnb oferecem roupa de cama e toalha. Mas nem todos e às vezes isso ainda é cobrado à parte. Diferente de um hotel que você chega lá e a sua cama está prontinha e bem arrumada e no dia seguinte de novo. As toalhas limpinhas, trocadas. Então assim, quando você quer viajar e descansar e relaxar e ficar confortável com certeza, um hotel ganha, né? Ponto 3. Infelizmente no Airbnb muitas vezes pode acontecer de um anfitrião cancelar sua reserva. Pode ser por algum problema que ele teve na casa, na família dele, pode ser como aconteceu com a gente do anfitrião cancelar 3 dias antes porque o hóspede anterior estava com suspeita de Covid. Então existem vários motivos do porquê o anfitrião pode cancelar sua reserva. Não é comum, aconteceu só uma vez com a gente em toda a nossa experiência, mas pode acontecer. Diferente de um hotel que se aconteceu algum problema no seu quarto ou com a sua reserva, simplesmente o hotel vai ser responsabilizado por isso e ele vai te trocar, ele vai te colocar em outro quarto, ele vai dar alguma forma de resolver o seu problema, mas dificilmente ele vai cancelar a sua reserva. Ponto 4. Problemas. Como assim problemas? Às vezes você vai chegar em uma casa que você reservou no Airbnb e vai encontrar coisas que você não estava contendo com aquilo. Já aconteceu com a gente algumas vezes. Por exemplo, um chuveiro frio, uma internet que não funciona, uma TV que mal liga, uma cerca quebrada em um lugar que você está com o seu cachorro, várias coisinhas assim que em um hotel, por exemplo, você não vai encontrar. Mas no Airbnb essas surpresinhas podem acontecer, mas também não são coisas que não levaria a gente a alugar uma casa. Não é verdade? Ponto número 5. Padrão. Uma coisa que pode te incomodar se você é uma pessoa um pouco metódica é você chegar lá sem saber muito bem o que você vai encontrar. Então, por exemplo, quando você vai chegar num hotel, você sabe que você vai chegar lá, vai ter um estacionamento, você vai parar o seu carro numa garagem coberta muitas vezes, você vai subir as escadinhas, vai ter lá uma recepção com uma pessoa falando exatamente qual o número do seu quarto, com a sua chave, com o horário do café da manhã, com tudo pronto e perfeito para você não esquentar a sua cabeça. Já no Airbnb, isso pode ser muito diferente. Muitas vezes você vai ter que fazer o seu check-in falando com o caseiro, muitas vezes você vai fazer o seu check-in com o próprio proprietário, às vezes o seu check-in vai ser com uma chave escondida atrás de algum lugar, você não sabe muito bem se sua vaga lá é dentro ou fora da propriedade, se você não se comunicar muito bem com o anfitrião, você fica um pouco com essa dúvida. Então, se você é uma pessoa que se preocupa muito com esse tipo de coisa, até a sua própria segurança, de repente uma casa no Airbnb pode ser portão não muito alto, às vezes você fica preocupada com a sua segurança, a segurança da sua família. Se você é uma pessoa muito preocupada, muito metódica, talvez o Airbnb não seja muito para os seus padrões. Mas não desiste ainda do Airbnb, porque tem muitas partes boas, a gente vai falar um pouquinho aqui. Por exemplo, aquela casa dos sonhos, dos sonhos mesmo. Podia falar de revistas, mas já é meio antiquado. Aquela casa grande, uma piscina, um... Um ofurô. Um ofurô, coisas que assim, sem o Airbnb antes, ou você ia para um hotel, ou você ia para uma casa dessas convidado por alguém. Você não alugava uma casa assim. E com o Airbnb a gente consegue passar um final de semana na casa dos sonhos. Como por exemplo, a gente já foi para algumas casas que tinha... Com famílias e amigos, claro, mas... Cinco quartos, um salão de jogos enorme, um campo de futebol enorme, uma piscina enorme, uma churraqueira legal, cavalo, tudo. Até plantação, colheita a gente já fez. Então assim, tem muitas coisas no Airbnb, muitas casas diferentes que você pode alugar. Mas assim, aquela casa dos sonhos, ela é possível através do Airbnb. Por causa dessas pessoas que disponibilizaram para a gente alugar. A segunda vantagem do Airbnb é uma que para a gente faz muita diferença. Levar os seus pets. Por mais que num hotel, existem hotéis pet friendly, que você pode levar o seu cachorro, tudo, eles não vão ter a mesma liberdade. Porque nos espaços comuns do hotel, na piscina, muitas vezes ali no quintal, vão ser espaços que o seu pet vai precisar estar preso numa coleira, na guia. Então é legal, mas da mesma forma, imagina só, você num gramado lindo daquele, você tem que deixar o seu cachorrinho preso, sendo que ele está querendo correr, tem liberdade, né? Para ficar preso, ele já fica dentro de casa. Então a gente gosta muito de levar os nossos pets no Airbnb, porque a gente sempre escolhe casas que eles podem ficar soltos. Eles estão acostumados com isso. Então eles entram na piscina, eles entram no lago, eles correm na montanha, eles brincam com as vacas, com os cavalos, eles se divertem como nunca, é como se fosse um acampamento de férias para as crianças. Então para a gente, o Airbnb, nesse ponto dos pets, ele vale muito a pena, muito mais a pena do que um hotel, e isso é uma coisa que a gente leva muito em consideração. Número 3, comunhão com a família. Como assim? A gente já viajou, por exemplo, com a nossa família, para hotéis e pousadas, não muito, mas um pouquinho. E comparando com uma casa no Airbnb, numa pousada, num hotel, você tem o conforto, tudo, você está com a família, mas só nas áreas comuns, porque depois cada um vai para o seu quarto e acabou. Já no Airbnb não, cada um tem o seu quarto, né, mas a gente está o tempo todo junto, o tempo todo junto na sala, o tempo todo junto na cozinha, nos espaços de fora, na piscina, então assim, para passar tempo com a família, não tem nem comparação uma casa do Airbnb com um hotel. Vantagem número 4, valores. Por mais que existam opções de preços dos dois lados, tanto para hotéis quanto para Airbnb, muitas vezes se você vai em um grupo maior, por exemplo, você vai em um grupo de 6 pessoas, sendo que são 3 casais, cada casal vai ter que pagar a sua diária, e às vezes, quando você soma tudo isso, você está pagando uma diária com um valor absurdo para 6 pessoas, sendo que esse mesmo valor que você pega para alugar um hotel, se você for pagar a diária de uma casa no Airbnb, você pode pegar uma baita de uma casa, com 5 quartos e até levar mais pessoas e dividir esse valor por mais pessoas. Então o Airbnb, ele te proporciona isso, você vai poder viajar com mais pessoas, dividir o valor por mais gente, se sentir com uma privacidade muito boa e vai se divertir bastante. Último ponto, número 5, liberdade. Se você é uma daquelas pessoas que às vezes está em um hotel e mesmo pagando para estar lá, fica meio não à vontade, indo na piscina, no restaurante, fica aquela coisa, né, sempre pessoas te olhando, te cobrando, não sei. Eu sou meio assim, ó, ou não, enfim. A experiência de ir em uma casa, sabe, no Airbnb, só sua, ou com sua família, com seus amigos, não importa, a sua liberdade vai ser total, pra você andar pela casa, pra você andar pelo terreno, pra você ir na piscina, na cachoeira, seja lá o que tiver dentro dessa propriedade. Ela vai ser sua aqueles dias. Então você tem total liberdade pra estar lá, pra sentar no sofá, pra assistir o que você quiser, ir onde você quiser. Então assim, você se sente muito mais confortável como se fosse sua mesmo. E essa é a experiência que o Airbnb te proporciona. Então assim, essa questão da liberdade pra gente vale muito a pena. E depois que você experimenta, é bem difícil voltar atrás. Mas e aí, no final das contas, vale ou não vale a pena? A nossa resposta pra essa pergunta é depende. Depende do que você quer pra sua viagem. Se você tá buscando uma viagem com conforto, com tudo muito certinho, com os horários programados, se você procura uma viagem, por exemplo, que você vai usar a sua hospedagem só pra dormir, no outro dia acordar, tomar café da manhã, ir visitar a cidade, passear, então o hotel é melhor pra você. Agora, se você estiver procurando algo pra compartilhar com a sua família, ter um tempo de qualidade com eles, brincar, conversar, jogar, ficar mais tempo junto com as pessoas mesmo, então eu acho que pra você o Airbnb é um ótimo negócio. Reserve, você não vai se arrepender porque é muito, muito, muito legal. Então é isso pessoal, esses foram os nossos pontos, as nossas vantagens e desvantagens do Airbnb, baseado na nossa experiência, das nossas viagens. Se você curtiu esse vídeo, achou esse conteúdo legal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos, deixa o seu comentário aí também pra gente saber como foi a sua experiência com a Airbnb ou com o hotel, se a gente esqueceu de falar alguma coisa, ou as suas dúvidas, a gente pode fazer de repente um vídeo baseado nas suas dúvidas. Esse é o canal Fora de Casa, te vejo na próxima experiência. E aí 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 E aí